E agora há pouco, um apagão atingiu parte da ilha de Manhattan, em Nova York. Mais de 40 mil pessoas estão sem energia. Os famosos letreiros luminosos da Times Square estão apagados. O metrô parou de funcionar e várias pessoas ficaram presas em elevadores. Cinemas da cidade também tiveram que ser esvaziados. E até peças de teatro da Broadway foram interrompidas. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não tem uma previsão para a retomada do serviço de energia. Ainda não se sabe o que causou o apagão.